Então eu tô de volta, houve um pequeno hiato do falando com o Solano, infelizmente só tivemos dois episódios, mas agora o terceiro tá muito legal, esse hiato foi por conta da pandemia que tá rolando na verdade, a gente tá todo mundo tentando entender e sobreviver a isso, e o jeito que eu encontrei de conversar com pessoas foi pelo IGTV, faço lives no Instagram, arroba camilo.solano, se você aproveita aí pra me seguir, e nas lives eu acabei conversando essa semana com o Dayanderson Victor, que é um quadrinista, plenambucano, um cara incrível, talentoso demais, e vai ter vídeo no YouTube, vai ter o áudio só, agregadores de podcast, Spotify e tudo mais, só pra avisar que o áudio não vai estar tão bom, porque é feito na live, na hora, lá então provavelmente às vezes não fica com a qualidade tão boa de áudio, mas dá pra entender bem, a gente tá conversando, bateu um papo muito legal sobre inspiração, carreira, caminhos, histórias e tudo mais, e o Dayanderson é uma figura, foi muito legal o papo, a gente vai acabar falando algumas frases que pode ficar meio solta, porque a gente tava lendo comentário que tava sendo dito na live, então vocês relevem isso e espero que vocês curtam, eu vou tentar manter uma, né, aquela palavra que me falhou agora, eu vou tentar manter uma regularidade nisso, voltando agora devagarinho, se cuidem, por favor, não saiam de casa se possível e vamos que vamos. Que legal, cara, vamos bater um papo aí então. Bora? Feliz que você tá aí, já tem uma... Aguinha do lado aqui já pra... Nossa, olha só, esqueci minha água, velho. Homem hidratado vale mais do que o homem hidratado, né? Boa, começa com essa frase forte, já começando esse bate-papo com tudo. Não é? Mano, quando eu tava falando aqui pro pessoal, eu tava querendo trocar uma ideia, tentando num breve, por um breve momento, tentar relaxar um pouco desse... da realidade que tá lá fora, tá ligado? Mas acho que é inevitável, a gente uma hora ou outra vai tocar nesses assuntos assim, mas vamos tentar conversar de qualquer coisa que vier na cabeça. Você falou que eu ia fazer perguntas difíceis, você tava falando umas coisas assim, não, não me venha com questionamentos muito filosóficos, mas fica tranquilo que eu vou fazer uma pergunta assim, vou começar do jeito mais tranquilo possível. Seja muito sincero, por favor, cara. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. Tá bom, então. Você acha que eu tô meio gordo, cara? Tá, velho. Tá. Então, vai. Eu acho que não é só você não, cara. É? É... É o... A galera do... Que tava num ritmo, né? E aí entra a pandemia, pô. Não tem o que fazer. Eu tava treinando em casa, já tem duas semanas que eu parei, por causa de trabalho, a rotina, né? Aham. É, mano, não tem jeito, né? A gente acaba... A gente começou essa semana aí, você falou que você praticamente... Até fizeram uma pergunta, como é que tá a sua rotina como quadrinista, né? Eu até tava falando, não tem muita diferença no sentido prático da coisa. A gente fica em casa o dia todo, né? Pra mim, o problema tá sendo realmente conseguir fazer alguma coisa, porque a cabeça fica muito carregada, né, Vi? Como é que tá o seu dia-a-dia aí, cara? Como é que é, né? O seu dia-a-dia e como você tá agora? Cara, é... Por incrível que pareça, agora tá mais... Eu acho que tá mais produtivo. É? É! Porque, assim, antes eu tinha que fazer outras coisas, né? Ir pra faculdade, resolver alguma coisa no banco. Só que agora, por tá dentro de casa, vem ideias, eu vou trabalhando em ideias, vem frilas, eu vou ter que fazer frilas. Então, assim, pra mim, eu acho que tá mais produtivo. Que louco, né, cara? Então, eu tenho visto na internet mesmo, a galera, tem uma galera que tá produzindo a mil, e eu tô falando, nossa, como assim, sabe? Eu não, eu sinceramente tô tendo muita, muita dificuldade, assim, pra fazer qualquer coisa. Eu tô fazendo, tô escrevendo, tô desenhando, mas, assim, tudo que eu faço não me agrada, assim, sabe? Não tudo, mas, assim, eu tô com uma... Não sei, cara, não sei. Porque eu já... Você tá fazendo faculdade, né? Como é que é a tua... O que você faz? Cara, eu tô me formando agora em artes visuais. Aí, tava no último... Tava no último semestre, já tava pensando no TCC. Tava até empolgado pra fazer o TCC. Mas, aí, veio a pandemia e lascou tudo. Lascou tudo, né, mano? Deixa eu te perguntar onde você mora. Você é penambucano, você mora em Recife mesmo? Não, moro no interior do Pernambuco, Petrolina. Ah, massa, massa, pode crer. E a faculdade é aí mesmo? Não, é na Bahia. E aí é que tem a questão que Petrolina é divisa, Pernambuco divisa com a Bahia, né? Então, tipo, 15 minutos de ponte. E aí, a gente até tira onda na faculdade. Um professor meu fala que a gente é PEBA, né? Pernambuco-Bahia. Porque a gente vive em dois lugares, né? E isso é engraçado porque só uma ponte muda basicamente tudo da cultura, velho. É mesmo? Até a estrutura da cidade, cara. É muito louco. Petrolina, ela tem uma estrutura, assim, é mais semelhante pra Recife. Já Juazeiro é mais pra Salvador. Isso é até o sotaque, as gírias. Que louco, cara. E você é nascido e criado aí mesmo? Sim. É? Mas assim, eu já morei em outro lugar. Já morei no Ceará também. E aí é que tá... Quantos anos você tem? Cara, eu tô com 25. Vou fazer 26 agora. Massa. Pro novo. É um garoto. A nova geração do quaderno. É. É um moleque. Agora diga aí. Eu volto a pergunta. Quantos anos você tem? Eu não posso falar isso, cara. Que pergunta indelicada. O que é isso? Eu tenho 31, cara. Mas eu sou muito conservado, né, bicho? Novinho demais, pro novinho demais. 31. É, mano. Olha, Puff no feedback tá aí, cara. Olha só, cara. Max, mandar um beijão pra Max aí. Não, Max Andrade. Figuraço, mano. Da hora. Da hora demais. Cara, o teu... Quantos quadrinhos você tem lançado? Assim... Quadrinho... É... Sangue e Coragem. Isso. Eu lancei. E depois, na... Um ano depois, eu lancei dois zines. Um é chamado de Além das Rochas. E o outro é Hornet Quest. Massa, cara. Mais curtinhos. Mas assim, eu tenho vários lançamentos curtos também. Pra concurso. Pode crer, pode crer, mano. A gente tem essa... Você faz quadrinhos desde... Desde uns dois, três anos? Assim, sério, eu acho que dois, três anos. Sei, pode crer. Porque antes eu fazia mais de experimentação. Pra tentar evoluir e tal. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Da hora. E, mano, você tá agora com um quadrinho online, né? Sim. Tira online. Eu não sei como é que... Como é que se denomina esses quadrinhos de Instagram, assim, sabe? Mas você tá com... Com Afro Boy, né? Uhum. Eu lembro que você me falou do... Do Afro Boy. Quando você ia começar a fazer. E... E daí começou. E eu vi que a história tava indo pra um caminho lá. Mas daí começou a pandemia. Eu vi que... Parece que surgiu uma necessidade. De seguir um pouco a atualidade, assim. Não sei se você já tava desde o começo. Desde a primeira história. Ou foi uma força maior que veio aí. E a tua cabeça... Acho que a cabeça de todo mundo tá voltada pra isso. Então, o teu trabalho, nesse caso, ficou mais nessa onda. Como é que... Como é que rolou isso daí? Assim, eu pensei muito no processo antes. De só lançar tira. Meu plano era lançar tira esporádica, né? Eu não tinha pensado muito em um personagem fixo. E assim, foi... Do nada, assim. Eu falei, velho. Eu acho que eu vou fazer uma série de tiras que seja contínua. E aí fui lançando. Tava gostando da produção e tudo. E quando apareceu a pandemia... Eu ainda tentei fazer... Continuar com o plano que eu tinha. Mas não tinha como ignorar, entendeu? E aí eu falei, velho. Eu vou lançar enquanto vir ideias do que tá acontecendo. E vai indo. Entendi. Você abraçou o momento e... A questão... Ah, massa, cara. E agora falando um pouco sobre o Afro Boy. Eu acho interessante demais, cara. Eu vejo esse personagem. Esse universo que você tá criando. Assim, você pega as referências, né? Você pega as referências fora do país. E você junta com tudo que você tem daqui. Eu vejo uma linha meio tropicalista nesse trabalho, sabe? E é, viu? E é? E é? Ah, é? Olha só. Fala mais disso, então, por favor, cara. Assim, tem muito também do que eu gosto em termos de música, né? Música brasileira, década de 70. E eu gosto muito também do movimento Mangue Beat. Chico Sainz é foda. E ele tinha essa ideia, né? De tá com a antena ligada no mundo, só que enterrado na lama. No mangue, né? Aham. Incrível. E assim, então, eu até tentava fazer um trabalho totalmente regional. Só que eu estaria ignorando muito do que foi a criação do moleque em anos 90, 2000, que é o brasileiro, né? O moleque que pula o muro da escola pra ir assistir Dragon Ball. Exatamente, cara. É legal demais, cara. E tem também uma questão... Não, prossiga. Que dê um corte na tua fala. Não, não, é que... Não, não, é que você falou esse lance do Chico Sainz aí, essa frase que você falou. E eu achei louca essa frase, porque essa frase tá no meu... Na minha bio do Cascão. Eu peguei uma frase que eu ouvi do Lenine falando, que ele fala que ele é feito de raiz e antena. E eu coloquei essa frase já acreditada a Lenine, né? Porque eu acho isso incrível, assim. É o que eu tenho... Essa frase, depois que eu ouvi essa frase, eu tomo ela como... Como missão, assim mesmo, assim. É isso que a gente tem que ter, né? Sempre tá antenado, ligado em tudo, mas não pode esquecer da Lenine e tal, né? E eu fiquei pensando, caralho, de onde você tirou essa frase? Essa frase é do Chico Sainz? É. Olha só, hein? Então o Lenine... Cara... Para fazer o Chico Sainz e eu para fazer o Lenine... Que louco, né, velho? Tá muito louco. Mas assim, o Brasil é isso, cara. O Brasil é isso. É muito fácil quando a gente pega uma produção, sei lá, quadrinho francês, e a gente vê uma linha, né? No Brasil não tem uma linha. Não. Por conta da formação do país, né? A gente tem essa necessidade de misturar as coisas e ver o que acontece, né, cara? É, porque a gente é fruto de uma mistura, né? Total, mano. Total. Olha para a minha cara, olha para a tua cara. A gente é brasileiro, pô. Tá entendendo? É verdade. A gente é muito brasileiro, né, cara? Esse que é o lance, né? A gente tem... E é legal você ter isso no seu trampo mesmo, né, cara? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem o quadrinho, né, acho que a maior parte do quadrinho ali é muito diferente do quadrinho brasileiro, né? Eu acho que os que não são, só perdem com isso, né, cara? Os que não são tão diferentes assim, acabam perdendo muito, né? Também acho. Eu... Vá. Não, não, eu ia fazer uma pergunta. Pode, pode. Pode continuar. Não, não. Manda ver o que você acha. Não, é porque, assim, eu acho que tem muitos autores, falando de quadrinho, né, que querem replicar o exterior em termos de qualidade e nesse pensamento de querer replicar, traz também questão de cultura de fora. E acaba abraçando a cultura de fora, esquecendo que aqui também tem cultura, né? É, exatamente, cara. E a dificuldade maior nesse momento da cultura brasileira é essa, né, de... A gente é macetado com cultura americana, vai, basicamente. E daí a gente não tem acesso às outras coisas, né? Que nem eu vi que você tem muita influência de literatura de Cordel. Cara, eu não vejo isso aqui em São Paulo, assim, sabe? E é uma coisa maravilhosa, sabe? Eu sou apaixonado por Cordel e tal, mas, mano, é uma coisa, assim, que é muito... O alcance dela é... Eu tenho a impressão que não rola em escola aqui, sabe? Aham. E aí pra você ver como é louco, né? Eu com essa... A criação de consumir mangá, que no Brasil o boom do mangá foi em 2000, né? Quando começaram a trazer... A Conrad começou a trazer Dragon Ball, Cavaleiros. O engraçado é que a gente adora ver a cultura japonesa, né? Ver yocais, briga... E quando você pega aquele Cordel, que é a ida do Lampião ao Inferno... Mano, ali é Shonen, pô! É Shonen, o cara chega lá e vou quebrar a cara do capeta... Vem o exército do capeta e... Velho, ele troca fight com o demônio no Inferno, com a mão nua, pô! Caralho! Cara, isso é Shonen, pô! É muito incrível! Isso é Shonen! É Shonen puro, cara! É verdade! É muito incrível! Isso é só uma questão de abrir o olho, né, cara? Assim, a gente tá vendo, assim, abrir os olhos, né, cara? É muito interessante isso, mano, você conseguir ter essa visão... Você, né, proporcionar essa visão e transpor isso nos seus quadrinhos, cara. Eu acho que essa influência, essas coisas, assim, acaba ficando muito rico, né? E eu fico pensando que, acho que, então, a sua maior linha, essa influência mesmo, é... Além do Brasil, como um todo, é o mangá mesmo? É, é o mangá. Eu gosto da pegada cartoon anos 20, aquele cartoon, como o pessoal chama de... O Mickey, o Mickey, é... Mangueira de borracha, com aqueles bracinhos... Eu acho da hora, eu acho da hora aquele estilo de cartoon. E aí eu peguei e misturei um pouquinho, né? Sim, sim. A gente tá nessa constante mistura, como a gente acabou de falar de mistura mesmo, né, cara? A gente tem essa necessidade de ir experimentando as coisas, né? Eu gosto muito desse tipo de desenho antigo também, essa coisa toda de mangueira, assim. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. E... E mangá, cara, eu tava parando hoje, desenhando um pouco. Eu tava vendo o quanto que Akira Toriyama é uma influência de desenho pra mim, e de conteúdo também, sabe? Doutor Slump, cara, aquele humor idiota lá dele. Mano, acho que a vida inteira eu tentei fazer aquilo, assim, sabe, cara? E... Sei lá, a gente vai meio que deixando as coisas pra trás, mas sempre carregando aquilo, né? Como eu tô muito aqui na casa dos meus pais em São Manuel, né? Eu tô voltando com um monte de livro velho meu, né? Então eu tô achando um monte de coisa. Aquele mangacá. Você chegou a comprar esse mangacá quando saiu? Eu tenho! Cara, eu ganhei ele de aniversário. Eu ganhei ele de aniversário de um amigo meu, velho. Tipo, ele achou num cego, ele comprou sabendo que eu gostava e me deu. Falando nisso, ele tá morando aqui em Juazeiro agora, que é Milhouse. Ele é um tatuador, pô, super da hora. O cara é muito gente fina, né? Pô, que foda, cara. Esse, cara, esse gibi foi fundamental pra eu começar a fazer quadrinhos. Foi o primeiro livro teórico de quadrinhos, assim, que eu aprendi a fazer um quadrinho, sabe? E ele tem umas dicas muito legais e é um quadrinho que funciona pra leitura mesmo. Se você não desenha, você se diverte lendo, né? Entendendo o processo dele, né? Aham. Eu acho assim, velho. Eu acho que a produção do Akira Toriyama, ela é uma produção sincera. Resumindo, um Akira Toriyama, ele é sincero. Ele é sincero, né? É, um exemplo. Se for pra escrachar, ele escracha. Tipo, as resoluções dele não é nada muito elaborada. Entendeu? É muito do convívio dele, do que ele gosta de cinema. Entendeu? De cultura. Sim, total, mano. O Dr. Slump, eu acho que até tem uma entrevista dele falando depois que... Que ele meio que enjoou daquilo porque tava muito, muito influenciado por... O que não era muito o Japão ali dele, né? O Dragon Ball foi meio que uma resposta a isso, né? Se eu não me engano, foi um rolê desse que aconteceu, né? Uhum. Tem outro mangá que fala sobre produção de mangá, né? Como é que chama, cara? Sabe? Cara, tem um que é... Eita! Eu sei que é de dois mangakás bem antigos. Ele é bem antigo, acho que é... É, tem um livro que é super famoso, que são uma dupla de mangakás ensinando como é que produz. Se eu não me engano, esse livro foi o que inspirou a criatória em fazer o mangaká. Ah, olha só. Ah, Bakuman, a galera tá falando aí. Ah, não. Bakuman é contemporâneo. O que eu tô falando vem antes, Bakuman. É velho mesmo? É. É alguma coisa de macacos e alguma coisa. Ah, é? Como se... Aham. Inspirou Bakuman também. Sim. Mano, e de materiais, assim? Vamos falar de materiais. Você mexe com arte tradicional, digital? Você mistura? Como é que você faz? Eu faço com os dois. Depende do humor e do tipo do trabalho. Ah, entendi. Eu tentei replicar meu traço no bico de pena, ele ser igual no computador. Não sai igual, mas sai semelhante, né? Então, exemplo. Quando eu quero fazer um mangá quadrinho grande, eu faço no bico de pena, pra ter os originais, pra tentar algumas resoluções, porque no PC tem tudo dado, né? Sim, sim. No PC você pode pegar fundo e... É legal também, mas assim, eu acho melhor fazer as tiras no computador, porque é mais rápido, do que fazer quadrinho, página inteira. Aí eu fico oscilando. E de formato? Que formato que você trabalha no tradicional? Cara, eu trabalho no A4. Eu tentei trabalhar no A3, mas... Perdia muito do meu traço, e eu me sentia forçado a botar detalhe. Entendi. Pode crer. Sacou? É louco isso, né, cara? Sim, sim, total, mano. Eu acho que é uma teleexperimentação, né? O mangá é outro formato, né? Não é nem A3, nem A4, né? É B... É B4, B4. Ele é um pouquinho maior do que o A4. Um pouquinho maior do que o A4, né? Mas eu acho que acaba não perdendo muito pra você, então não acaba não fazendo tanta diferença. Não, não. Ah, que louco, mano. O problema do digital, eu gosto muito de desenhar no digital, o problema do digital é zoom, cara. A gente se perde no zoom, cara. Daí você faz um... Você fica um tempão fazendo um olho, e esse olho não vai... Nada, tá ligado? É... É uma questão. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de mexer, eu tô me adaptando sempre, tenho constante adaptação no digital, mas eu gosto muito, cara. Acho que agiliza muito o trabalho, né? Demais. Demais, né, bicho? Que programa que você usa? Eu uso... Hoje eu uso dois. Eu uso o Photoshop e o Pai Tu Sai. Pai Tu Sai, eu acho que é a pronúncia. Não mancha, cara. Ele já é feito pra ilustraçãozinha de mangá e tal. Ah, que legal, cara. Pode crer. Eu, no digital, desenho no iPad, né? Eu uso um programa da Jump. Eu usava, né? Eu não uso mais. Mas a Jump... Mad Bang? Mad Bang, assim, né? É, então. Mas eu... É o Mad Bang, mas ele fez o Jump Paint e misturou, assim, sabe? Misturou o Mad Bang... É o mesmo programa, só que com a roupagem, né? Mano, Mad Bang é, cara, é de graça e é maravilhoso, velho. Na moral, eu acho incrível, assim, esses programas que são free e, porra, entrega o serviço, sabe? Tá. Mano, outros talentos aí, cara. Além de desenhar e ter um sorriso contagiante, o que mais que eu tenho, cara? De bom aí. Cara, falar de talento, assim... Você toca, você faz alguma coisa, assim... Velho, eu faço um monte de coisa. Eu faço muita coisa, só que eu faço muita coisa ruim, entendeu? Mas é pra experimentar. Pronto, eu acho que o meu talento é querer experimentar as coisas. Experimentar as coisas, mano. Massa. Eu leio coisa que ninguém vai ler porque é ruim, mas eu leio pra saber se é ruim mesmo. Entendeu? Eu gosto disso também, cara. É muito bom. Ver filme ruim, velho. Eu gosto de ver filme ruim. Eu gosto de ver filme ruim, mas é ruim mesmo, assim, sabe, velho? Sim. Não é mediano, é filme ruim. Manda um, manda um aí, vai. Fala um horrível que você assistiu aí. Velho, um filme ruim, ruim pra caramba, é aquele bolha assassina. Ele tá na questão do trash, mas eu gosto do trash. Entendendo que ele é feito daquele jeito, né? Outro filme agora mais contemporâneo é o filme da Netflix do Death Note. Nossa, mano, é muito ruim, cara. Aquele filme é ruim, velho. Mas ele é bom porque ele é ruim. E o diretor sabe que o filme é ruim. Até o seu cachorro tá te ficando aí, velho. É, tá a puta aqui, hein, pô. Caralho, mano. Esse filme é muito ruim, velho. Cara, é surreal. Não, mano. É surreal. Sim. Eu gosto dessas bostas também, cara. Eu gosto de ver de tão ruim que é. Realmente, eu entendo. Eu entendo essa necessidade de ver merda, assim, cara. E como que é o teu processo, mano, de criar? Assim, de criação, assim. Desde a ideia até a finalização. A gente já falou um pouco disso aí, Photoshop e tal. Mas desde o começo da ideia, assim. Você começa se nutrindo. Eu, pelo menos, começo assim. Me nutrindo de muita coisa, assim. Pra ler, ler muita coisa, ouvir. Pra depois começar. Como é que é o teu começo? Cara, eu, hoje em dia, eu tô com um processo que é como se fosse cozinhar, né? Eu recolho os ingredientes. Um exemplo. Ah, vou fazer um quadrinho, sei lá, de lampião. Eu vou pegando aquelas informações e tudo. E eu pego e jogo na mesa, do jeito que for. E vou, escrevo, todo cagado mesmo. Aí, depois, eu vou lapidando. Que aí, eu chamo o processo de cozinhar. Tem vez em quando que eu pego o travo na história. E eu deixo ela parada lá. Aí, deu a parada. Aí, eu volto. Vou, mexo. Aí, sei lá. Passa dois, três dias. Volto. Dou uma olhada. Se tava bom. Até quando eu crio o roteiro, pode-se dizer. Porque, hoje em dia, eu meio que larguei o roteiro tradicional, né? Sangue e Coragem, eu fiz todo no roteirozinho. Escalonado. Balão e tal. Eu achei muito perda de tempo pra mim. Porque, já que eu sou meu próprio desenhista, eu não posso... Assim, eu fiz por experiência. Estudei o roteiro e tudo. Mas, eu percebi que o meu processo é mais livre. Entendeu? É mais de testar. Improvisando e testando. Como que é o teu roteiro, então? Como é que você... Você monta ele meio thumbnails, meio em ideias e vai rabiscando, assim? Cara, eu até nisso, eu dei uma olhada no estilo de Toriyama, né? Aquele estilo do que tem lá no mangaká. Eu divido o conteúdo e a página. E eu vou e crio a história pensando em uma página inteira. Um exemplo. Ah, fulano foi comprar um pão e tropeçou. Aí é que tá a questão de como é que eu defino isso em uma página. Aí eu vou ter que improvisar. Então, tipo, eu fico com essa brincadeira de ficar improvisando, mas tendo uma linha pra seguir, né? Sim, sim. Ah, louco, cara. Interessante. E daí finaliza, cor, o que for, do jeito que você preferir. Cores tradicionais ou tudo digital? Cara, eu gosto de fazer aquarela, mas eu não consigo escanear bem, então eu parei de fazer pra... Por causa do scan ruim. É um problema, cara. É um saco mesmo. Mas aquarela é muito louco, né, cara? Eu acho que... Não sei como é que os caras fazem. Deve ser com umas fotografias em altíssima resolução, sabe? Às vezes é uma alternativa, sabe? Que eu acho que a galera acaba assumindo. Ó, uma pessoa perguntou aqui, quando vai ter outro curso de quadrinhos? É, Babi... Babi tá bem, cara. Você dá aula? Você deu aula? Você deu curso, cara? Aham. Eu ainda tô com um aluno agora, fazendo aula online. É tipo, pra mim é uma experiência nova, né? Porque eu sempre dei aula fazendo mini cursos. Tipo, feira do livro. Ah, vamos fazer uma palestra, uma semana de palestra, a gente faz. Só que agora eu tô acompanhando um aluno. Já tem mais de um ano, velho, que eu tô com ele. Um ano e pouco. E tá sendo interessante, velho. É, né? Seria interessante. Cara, e assim, eu queria saber a tua opinião e como que você vive esse lance do Brasil em quadrinhos, assim mesmo, sabe? Esse lance de... Sei lá, de um tempo pra cá o foco foi ficando... Assim, eu vejo a produção no Brasil todo, incrível, assim, sabe? Mas, infelizmente, a gente acaba... Acaba a coisa, parece que sempre correndo os tempos de um lado, né? E parece que São Paulo acaba sendo o centro, assim, onde pelo menos ele é... Não sei, cara. Não sei. Eu tenho essa impressão, assim. Eu, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo e eu tô a 300 quilômetros de São Paulo e eu, quando me formei na faculdade, olhei e falei, putz, ficar aqui no interior pra mim não vai dar. É uma opção viajar esses 300 quilômetros e mudar pra São Paulo, sabe? Foi a impressão de que o quadrinho tava lá, sabe? E fui. Eu tive essa oportunidade. E tô morando em São Paulo já faz uns 5 anos, assim. Mas não, né, cara? Assim, produção tá no Brasil inteiro, né? E coisas acontecendo, tá no Brasil inteiro, né? É que... Sei lá, acho que a divulgação em São Paulo acaba sendo maior. Como é que você vive isso aí em Petrolina? Como é que é esse lance, essa... Porque você tava na Comic Con ano passado e tal. Assim, que você se... Né, se dá o trabalho de fazer os corres. Acho que todo quadrimista, independente de onde estiver, né? Tem que fazer esse corre mesmo, mas... Como é que é pra você não tá em São Paulo, por exemplo? Cara, assim... No primeiro ano que eu fui pra Comic Con, eu fiquei pensando muito, assim, sobre a questão de morar em São Paulo. Só que seria um gasto extremo, assim, muito grande em comparação à minha vida aqui. Né, e tem a questão da faculdade e tal. Como eu vejo isso, eu fui mudando um pouco de mentalidade durante uma época. Eu achava que, realmente, o cenário de quadrinho tava rolando em São Paulo. Na real, o cenário de quadrinho é o Brasil inteiro, né? Tem produção por todo lado, como você falou. Só que, assim, tem alguns contatos que você vai ter em São Paulo. Por exemplo, a galera vai, marca pra sair, vai ter um lançamento, a galera vai pra uma loja. Vamos falar de quadrinho. Coisa que, em outros cantos, acontece, mas não tem uma visibilidade como tem em São Paulo. Entende? Mas, assim, eu acho que agora com a internet não tem tanta, né? Sim, total. Foi o que o York Correia acabou de comentar aí mesmo. É, vir pra São Paulo e a York, antes de mais nada, tem que vir pra São Paulo fazer contato, realmente, né? Acho que Comic Con acaba sendo o grande momento, né? De quem não mora em São Paulo mesmo, pra fazer esses contatos mesmo, né? Fazer... Porque é isso, né, cara? No fim das contas, o que eu mais aprendi indo pra São Paulo, morando lá, é isso. É isso que o York falou mesmo. É contato, cara. A única coisa que precisa ter é contato e depois você faz de onde você quiser quadrinho, né? Como é que chama o maluco lá? O Mike Diodato, né? Mora também no interior aí. O João Pessoa, né? Ele mora no interior da Paraíba, né? E faz quadrinho pro mundo todo, né? Então, você nem tem essa ideia mais, então, de um dia vir pra cá e tal. Cara, eu tenho. Eu só não tenho dinheiro, velho. Eu só não tenho dinheiro. Mas você não tá rico fazendo quadrinhos, cara? Oxe, não. Ó, uma coisa que eu percebi, um baque que eu levei foi que você não vai ficar rico fazendo quadrinho. Você vai ganhar com derivado, mas quadrinho não deixa ninguém rico, não, cara. É, mano. Pode crer, pode crer. A gente faz por amor, cara. É, mas o Lando também, cara. Cara, você quer ficar rico, cara? É muito subjetivo, né, velho? É, mano. Sobreviver tá bom, né? Eu quero sobreviver bem, viver bem. Agora, por isso que viver bem quer dizer ficar rico, a gente fica rico mesmo, cara. Exato. É que nem eu falei com um amigo meu. Se fosse pra mim ficar rico fazendo quadrinho, eu ia fazer quadrinho mainstream, tipo clichêzão, fazer uma arte totalmente detalhada, naquele estilo que a galera consome em massa, né? Fazer quadrinho de massa. Você faria? E ia tentar a sorte. Cara, eu, assim, eu já parei várias vezes de pensar nisso, sabe? Até que ponto. Porque é aquilo, né? A gente é o autoral, né? Todo mundo gosta de falar muito que a gente é muito autoral e tal. Mas o lance é que, não sei você, mas eu já tentei fazer estudos, sabe? Durante a minha vida toda, assim, de estilos, de caminhos e tal. Todo quadrinho intermilionário, o York falou aí. Não é não, viu, cara? Mas eu vejo que eu não consigo fazer, tá ligado? Eu não consigo fazer um bagulho... Também não. Comics, assim, sabe? Não rola pra mim, cara. Já tentei, assim, não tentei recentemente, mas assim, já falei, pô, vamos ver se sai. Eu lembro que eu trampei, quando eu tava na faculdade em Bauru, eu trampava numa empresa de games, né? E daí os caras chegaram lá, de ilustração mesmo, né? E daí o meu chefe chegou pra mim e falou, ó, tenta fazer um próximo projeto, fazer uma parada ali, o Marvel e tal, né? E eu fui tentar fazer, mano... Os caras tiraram muito tal da minha cara, velho, porque não mudou nada, assim, sabe? Pra mim tava, porra, tá muito Marvel, assim, não tinha nada a ver com Marvel, sabe? Eu já olho e falo, caralho, mano, não... Sei lá, mano, eu acho que a gente acaba... Eu não sei. Como é que é o... Cara, o que é que eu acho sobre isso? Eu acho que vai muito do que é você, né? Como pessoa. Acho que o nosso trabalho tem muito disso, né, velho? Então, exemplo, se você quiser fazer quadrinho, Marvel e tal, você vai e faz. Se você gosta de fazer, massa. Só que é que tá. Qual a mensagem que você quer passar com isso? Você quer comunicar fazendo o quê? Entendeu? O que é que isso fala de você? Sim, tá bom. Tem... Eu acho que também, além disso, mano, hoje em dia a gente tem umas aberturas gigantes que uns caras abriram aí, como, sei lá, o Gustavo Duarte mesmo, o Rafa Albuquerque. Eu acho que são uns caras que conseguiram mostrar, trazer uma coisa que a gente tem, da mistura, daquela coisa que você não entende muito bem, que é o desenhista brasileiro, assim, que é muito incrível, que é muito fresco, né? O lance é esse, né? O quadrinho brasileiro tem uma energia muito forte, né? O trampo, o simples, tipo, o quadrinho brasileiro tem uma energia gigante, assim, e isso tá demonstrado. O Pou Pou já falou isso, o Crumb já falou isso, uma galera fala isso, assim, que a gente tem uma energia, que eu acho que é uma coisa meio... a gente tem energia pra tudo, né, mano? Mas a gente, assim, como artista, acaba canalizando a nossa energia nisso, né? É, é tipo, é que nem um amigo meu fala, a gente debate, eu moro com um colega, tipo, tenho três anos já, agora veio ele e meu irmão, só que meu irmão saiu. E a gente debate, ele faz quadrinho também, desenha, e a gente fica debatendo todo dia, assim, vem uma ideia, a gente vai debater sobre mercado e tudo, meio que faz um seminário todo dia, né? E, velho, é muito louco como a gente consegue perceber, agora por causa das redes sociais, né? Mas tem muita gente, assim, que produz algo extraordinário, só que é desconhecido, tá ligado? É uma galera que talvez não teve auxílio pra fazer, teve outros fatores sociais também que complica, né? Sim, com certeza. É, é, eu acho que isso aí tá tudo, tá ligado nessa mistureba que é o Brasil, né? Que é esse cunhado de terra, que tem várias pessoas diferentes sendo obrigadas a viver junto. O Brasil foi criado assim, né? Total, mano, total. E o lance dos quadrinhos digitais, cara, essa, é mais um, você acha que é mais um lance de divulgação e de se mostrar, assim, do que, imagina que daqui é um retorno, assim, né? Mais imediato financeiramente falando, substancialmente falando, né? Mais um lance de se tá visível, né? Como você considera isso? Como é que você trabalha isso, sabe? Cara, foi muito louco porque o meu plano era só fazer quadrinho pra botar no Instagram, porque eu recebi algumas, não foi nem reclamações, mas quando eu lancei o Sem Coragem, muita gente falou, ah, cara, eu não vou poder, eu não tenho grana pra comprar, eu não vou poder ler teu quadrinho, como é que eu conheço tua obra e tudo. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, ah, vou fazer uma série aqui de tira, porque pra mim também vai ser um estudo, né? Uma prática, vou pegar ritmo e tal, vou criar resoluções novas e tudo. Aí veio esse boom do quadrinho de Instagram e tal. Eu tô achando interessante porque você consegue fazer um material que ele circula muito, então, tipo, o que o Sangue e Coragem conseguiu chegar não é a metade do que uma tira do afro consegue, entendeu? É mesmo, cara. Muito louco isso, velho. Muito louco. E assim, tem a questão de se promover, né? Você vai criando leitores, público pra lhe acompanhar, o Instagram tem um feedback muito rápido, né, velho? É, demais, né, cara? É, pode crer. Acho que acaba estimulando de certa maneira também, né? Sim, sim. Eu tô até trabalhando numa série nova, mas agora, assim, com mais páginas, quadrinho mesmo, e eu tô vendo como é que eu vou viabilizar ela, mas eu acho que vai ser online. Ah, massa, cara. É uma questão, né? Tem o Tapas lá, essas porra, mas eu não sei ainda se é uma coisa que tá bem... Não sei, cara, não acho um lugar ali pra ler quadrinho digital, assim, nesse sentido de produção exclusivamente digital, sabe? Eu acho, não sei se o Tapas funciona, nunca fiz nada pra lá, mas... Também não. Não sinto que é uma... Por enquanto não é uma coisa tão forte, assim, sabe? E já faz tempo que tá aí, né? Então, não sei, não sei dizer. Mas, por exemplo, o Afro Boy, você tem intenção... Até perguntaram aí, você tem intenção de imprimir um dia? Cara, eu já apareceu uma proposta pra imprimir, né, de editora, e, assim, quando eu tinha lançado três tiras, velho, lancei três tiras na primeira semana, aí vieram pedir pra... Velho, vamos lançar, você já tem o material pronto? Eu falei, não, não tenho ainda, não, mas eu vou criar um compilado e vou resolver, mas eu acho que vai sair impresso. Eu acho. Pô, que legal, cara. Eu vi alguém comentando aí que a mão do Catarse chega a tremer, uma coisa assim, uma parada dela de querer apoiar o Afro Boy no Catarse, sabe? Aí, mano. Eu tô pensando. Talvez role um Catarse, não sei. Ah, da hora, cara. O York aqui, ó. Não dei sorte na minha carreira de quadrinista, eu sabia desenhar palito de fósforo e dado. Então tá, né? Mano, o que que a gente perguntava mais aqui? Ah, de próximos projetos, você pode falar mais alguma coisa desse próximo projeto aí ou ainda nada? Cara, eu só sei que vai ser uma minissérie, só que o que eu posso dizer é que vai ser uma minissérie de oito capítulos e é isso. Eu não posso falar muito ainda, né? Eu tô escrevendo, eu tô no capítulo 3. Não, não tem erro não, mano. De boa, de boa. Mas assim, qual que é a tua meta? Você tem isso na tua cabeça, cara? Onde você quer chegar como autor de quadrinhos, assim? Como autor de quadrinhos? Cara, sabe qual era a minha meta? Antes de fazer quadrinho, Catarse, descobrir os eventos e tal. Minha meta era ser quadrinista na Jump, pô. Querer lançar a Jump. Meu sonho era, pô, lançar semanal, fazer um mega sucesso, estilo Dragon Ball. Aí depois eu levei um tapa da vida, aí eu falei, eita. E entre outras coisas que aconteceram que... Mas assim, hoje em dia eu não tenho mais uma meta. A minha meta é produzir. O quanto você conseguir, né? Você tem muito esse lance de obsessão por desenho, cara? De ficar o dia todo pensando no desenho, de todo querendo desenhar quando você não tá desenhando? Porque assim, meu irmão não é muito assim, sabe? Mas eu sou. Eu sou. Eu vou no mercado e eu fico bolando um desenho na cabeça pra quando chegar em casa eu resolver ele mais rápido. Eu tenho isso. Eu resolvo muito na cabeça antes de botar no papel. Entendeu? Então, eu saio e eu fico pensando. Que louco, cara. É muito louco, né? Acabou sendo uma coisa, um transtorno obsessivo compulsivo, cara. Hoje eu encaro desenho, desenho, né? Como isso, cara? Porque é uma parada que eu não consigo parar, cara. É uma coisa que eu preciso fazer senão eu me sinto mal, assim, sabe? Então é muito louco isso. Você também faz isso. Então é bom saber que não tô sozinho, né? Cara, além de produzir, além de fazer os trampos, as coisas que você tá fazendo, como é que você distrai hoje em dia com o mundo e com o Brasil? Hoje tá difícil, né? De relaxar e eu acho que... Mas é necessário, né? Alguns momentos assim, é necessário descansar. A gente precisa disso, senão a gente explode. O que você faz, mano? O que você faz hoje em dia pra distrair, pra... Cara, eu uso minha habilidade antiga de nerd. Eu faço lista. Sei lá, vamos zerar a... A Tropicália. Aí eu faço a lista dos álbuns que eu quero escutar, que eu não escutei. Vou lá e fico escutando. Vamos zerar os filmes de Globo e Rocha. Aí bota lá e... Eu faço isso, cara. Faço lista de coisas pra ir cumprindo. Aí minha cabeça vai ocupando. Pô, que legal, cara. É uma boa meta, né? E é bom que também você acaba enriquecendo, né? Pegando conteúdo, pegando material pra você usar nos seus trampos mesmo, né, cara? Aham. Pô, legal, cara, legal. Então a tua infância foi de mangá e se divertir, desenhar? Como é que foi a tua infância, cara? Cara, minha infância foi muito louca, velho. É a infância clássica do brasileiro pobre. Cara, velho. Assim, eu gostava muito de jogar videogame em locadora. Aquelas locadorazinhas de bairro, cadeira branca, derrubar o controle perto de 10 minutos. Então, tipo, eu tinha muito disso, de jogar e tal, só que tinha um empecilho. Minha família era muito religiosa. Ainda é religiosa pra caramba. E aí eu era meio que forçado a ir pra igreja, a participar de grupo. E aí, pô, chegou um tempo que pra mim saturou e eu comecei a pular o muro da... Tinha lá o local onde a gente fazia catequese. Aí eu pulava o muro e eu jogava videogame. Aí chegava meu irmão correndo e falava... Ei, se lascou porque vovó tava lá querendo lhe dar uma pisa. E eu já tinha que chegar em casa pensando num plano de justificar até pular do muro e jogar. Aí levava uma pisa, né? Então, tipo, minha infância era isso, cara. Pronto. Resumindo, era consumir muito do que vinha da TV. Porque a gente não tinha muito controle, né? Não tinha toda essa... a internet. Tinha internet e tudo, mas era muito... Era outro rolê, né? Era muito... Era, cara. Eu não tinha computador e tal. Era complicado. Não, certeza, cara. Mas na tua família tem alguém que tem essa inclinação pra arte e tal? Como é que é a tua família nesse sentido? Cara, falar da minha família é uma coisa que daria uma live toda, porque é complicado. Ah, é? Complicado pra caramba, velho. Coisa séria, coisa séria. Que um dia eu vou contar em quadrinho. Eu acho que dá um bom quadrinho assim. Mas é um negócio sério, sério mesmo. Caramba. Agora eu fiquei curioso. Quem sabe um dia veja esse quadrinho, então. Cara, eu vi no teu story esses dias que você tava... Acabou de ler um livro do Manuel de Barros, cara. Sim, uma antologia dele. Foda, né, cara? O Manuel de Barros é incrível, né, mano? Eu acho bom demais. Eu acho que é um cara também que... Não sei se ele é tão conhecido assim, mas eu gosto demais, cara. Eu gosto demais, sim, cara. Eu acho que ele tem, assim. Cara, o Manuel... O que me vem na cabeça quando eu leio o Manuel de Barros é, tipo, hora de aventura, essas paradas psicodélicas, só que com um foco mais no... na percepção do poeta brasileiro, entende? De perceber as minúcias. Eu vejo muito isso. E aí também tem outra coisa que eu comparo ele com grandes autores, é que ele é sincero com as palavras. Sim, demais, né, cara? Eu vejo uma sinceridade nele. Parece que é uma sinceridade de observação, assim. Parece que ele passou 100 anos observando o mundo e daí falou, agora eu vou escrever. Agora eu vou escrever o mundo, sabe? Essa impressão dele, assim. Eu tenho uns livros dele, aqueles que saiu uma coleção, sabe? Acho que é completa dele. Vários pequenininhos, assim. Legal demais, cara. Acho uma baita inspiração. Fiquei mó feliz na hora que eu estive lendo isso, cara. Legal demais. Cara, agora vamos nas perguntas que foram feitas dos internautas. Bora lá. O GL Cerullo perguntou, quais são as vantagens de contar histórias através de tirinhas? A vantagem é que você treina a capacidade de síntese. Você consegue resumir um conteúdo que seria denso para explicar de forma mais simples e direta, assim. Acho que a vantagem é isso. É a mensagem mais direta. Mas é muito difícil, cara. Como é que você faz isso? Como é que você treina isso, assim, sabe? Você tira muito texto? Você bota muito texto? Depois você tira tudo? Como é que é? Cara, primeiro eu fui observar a estrutura do Calvin Haroldo e da turma do Charlie Brown, né? Para entender como é que eles resolviam isso. Aí aquela técnica básica de engenharia reversa. Você pega como é que eles fazem e tenta imaginar como é que o autor pensou. Aí no meio desse estudo de prática, eu entendi mais ou menos como é que sintetizavam isso. E aí eu comecei a aplicar no Afro Boy. Caraca, mano. Que louco. Interessante demais, velho. É difícil. Tem vezes que sai uma estilinha bosta. Tem vezes que sai bosta, velho. E aí é que tá. Até saindo algumas ruins, que eu acho assim, que eu tenho uma visão que seja ruim, eu ainda aposto. Porque eu não gosto muito de ficar mascarando, entende? Eu acho assim, mascarar o trabalho. Porque tem muita gente que só mostra o trabalho perfeito e o processo tá todo atrás, tá ligado? Não, total, mano. Tava vendo uma entrevista do Mike Minhola esses dias, ele falando que... Monstro, ele é monstro. É monstro demais, né? E a galera falando, nossa, seu trampo é muito foda, seu desenho é muito foda e tal. Ele fala, é, por isso que eu não desenho em convenção. Eu faço 15 desenhos e só mostro um que deu certo. O resto eu jogo tudo fora, eu jogo fora mesmo, assim, pras pessoas não verem que eu sou ruim. Eu só mostro, eu quero ser o cara. E as pessoas falam, caralho, qualquer desenho que ele faz é foda, sabe? Ele quer ser esse cara, assim. Mas, na verdade, ele não esconde, né? Ele joga tudo fora, na real. É isso, né, mano? Acho que é foda cair nessa ilusão do Instagram da vida, né, cara? Dessa vida de Instagram, né? Pras pessoas acharem que tá tudo sempre lindo, tudo sempre maravilhoso. Ninguém... Mas a gente também, né? A gente não tem foto, não sei, né? Geralmente não tem foto da nossa criança quando a gente teve uma diarreia ou quando tava vomitando, sabe? Só tem foto... Exato, exato. Feliz e tal, né, mano? E eu penso nisso também. De não tentar ficar mascarando e criar aquela... Como é que diz? A crise do impostor. Mano, isso é meio foda lidar, né, cara? O complexo lá de bater essa sensação. É duro se livrar dela, né, cara? Você consegue se livrar tranquilamente desse tipo de questão, assim, por baixo? Por baixo, aquela incerteza, né? Cara, eu vivo numa crise existencial. Minha vida, o tempo todo. O tempo todo, né? Eu acho que acaba sendo isso, né? Qualquer coisa que está aí vai ser incerteza. Total, mano. Total. Mas eu vou muito na intuição também. Eu uso muito a intuição. Sim. Tem coisas que eu realmente olho, assim, e falo. Isso aqui não tá bom. Por causa... Por que não tá bom? Aí eu vou tentar refletir, vou botar a percepção pra entender por que eu não fiz aquilo tão, assim, como eu posso dizer, satisfatório, entende? É interessante isso. Você usa o seu taco, né? Pra você ver o que você não tá gostando, daí você pega e bota a técnica da coisa, no caso. Você bota a parte prática, né? Interessante, cara. Aconteceu isso com sem coragem, velho. Eu escrevi ele cinco vezes. Escrevi tudo. Aí reeditei cinco vezes. E quando eu desenhei, eu desenhei ele duas vezes. Então, tipo, ao invés de ser 48 páginas, eu desenhei 90 e poucas. 98, 96. Isso é brabo, né, mano? Esse perfeccionismo e tal, né? O lance é consciência, cara. Pelo menos é o que o Jefferson Costa me falou, cara. Eu tenho a impressão que a vida inteira eu desenhei na porra loucura, assim, sabe? Na porra louquice, assim. Porra louquice. O que eu acho bom. Assim, o que eu acho, como é que tá ficando bom, mas nunca botei... Danielzinho aí, ó. Dois lindos. Dois amores. É uma instância de consciência mesmo, cara. De você saber o que você vai fazer, o que você quer fazer. Legal isso que você usa dos dois lados pra produzir, mano. Interessante. Cobertura Nerd perguntou. Como foi a sensação de ver a sua ilustração do Steven Universo na página do Cartoon Network? Nem sabia disso, mano. Cara, saiu na Cartoon... Velho, foi muito louco. Tipo, eu acordei, aí fui ver a mensagem, assim, a galera mandando mensagem. E eu falei, caramba, velho, fiz merda. Fiz merda, tão me cobrando aqui, o que porra é. Quando eu dei uma olhada, porra, Cartoon, velho. Tipo, e já tinha um ano que eu tinha feito. Eu não tava nem esperando nada. E eles compartilharam as redes deles, assim? Foi isso que aconteceu? No oficial, aham. Puta, que da hora, hein, cara. Que foda, né, velho? Incrível, mano. É uma puta referência também, né, cara? É um puta desenho incrível, né, o TV, né? Eu gosto muito do Apenas Um Show. Eu também, mano. Maravilhoso. Apenas Um Show é foda, velho. Demais, cara. O Cartoon é incrível, né, cara? Eu acho que eu sou moldado de... Eu cresci assistindo Cartoon, sabe, mano? Então faz muita... Eu sinto que faz parte do meu caráter de ter assistido Cartoon, sabe? O Cobertura Nerd perguntou como surgiu a ideia do Afro Boy, mas acho que você já meio que falou isso durante o papo. Tem alguma coisa a mais pra falar sobre a ideia e tal? Cara, eu queria... Sim. A minha ideia era experimentar fazendo tiras, né? Só pra testar. Só que quando eu pensei nele, eu falei, velho, vou fazer algo que eu gosto, que é mangá, né? E vou tentar trazer isso e botar alguma mensagem no fundo. Eu vou tentar só pegar o conceito e decupar. Eu até fiquei pensando, vão dizer que eu tô tentando fazer plágio. Não é à toa que eu recebo mensagem dizendo que é plágio. Mas o pessoal não lê as tiras, né? Julga pelo personagem. A galera não sacou que é uma... Caraca, é literalmente uma... Não, tem gente que não saca, não, velho. Tem gente que não saca. Como será que... Nem sei qual que é a palavra pra isso, né? É uma... 1 minuto e 58. Vai acabar o nosso bate-papo já, cara. Eita, já? Já, mano. Que loucura. Caramba, pô. Eu achei que passou 10 minutos só. Pois é, velho. Olha só. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá mandando mensagem aí. Nossa, é verdade, cara. Pode crer, pode crer. Acaba aí de falar alguma coisa, então valeu todo mundo que tá aí, mas rebenta aí, mano. Cara, ó. Eu só agradeço o pessoal que mandou mensagem. Por causa do tempo, eu fico pensando, caramba, velho. O pessoal fez uma pergunta esperando uma resposta. Só que o tempo é curto, né? Sim. Desculpa pra que a gente não conseguiu responder aí, mas... É. Foi muito rápido. Mas, ó, se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo no direct. É, legal. Todo mundo pode seguir. Ó, o nome dele é Day Anderson Victor, o cara que acabou de perguntar aqui, ô... Que nome feio, hein? Nada, pô. Uma da hora. Victor é sobrenome ou é nome composto? Aham. Sobrenome. Ah, sobrenome. Massa, cara. Cara, tinha mais uma pergunta aqui, ó, do Oliveira Arte. Qual foi a sua primeira inspiração pra começar e qual inspiração carrega até hoje para continuar? Essa vai ser a verdadeira. Daí já digo tchau. Cara, Dragon Ball, velho. Dragon Ball. Assisti a Dragon Ball na TV, aí descobri que desenho era feito por adultos que trabalhavam e ganhavam dinheiro com isso. Eu falei, caramba! Aí eu descobri que Dragon Ball tinha um gibi. E fui lá, comprei o gibi e comecei a copiar. E é isso, né? Foi a sua primeira, provavelmente. Primeira não, mas foi uma das primeiras de estar até hoje com você, né? É. Legal. Tem muitas que eu larguei. Ah, sim, sim. Normal, né? Quinze segundos, cara. Sou teu fã. Da hora. Valeu por vir aqui. Eu que sou teu fã, cara. É, então fechou, mano. Foi muito legal. Espero que você tenha curtido. Desculpa se eu falei alguma merda aí. E um abraço. Eu, eu... Tchau. Tchau. Valeu. Valeu.